Opa Por que eu to com ping ruim? Ô Netbeerto, ô Netbeerto Ah não velho, ô Netbeerto Brincadeira velho, será que voltou o negócio de rota? Será que voltou o lado de rota? Será que ele ta hackeado? Será que ele voltou velho? Tem pari Vem Winston, eu sei que você quer pular aqui Eu sei que você quer pular aqui na reta Cara, eu vou ter que socar uma O Brian ta hackeado, vai 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 Eu sei que vou ter que tocar uma torre lá em cima velho, ali no high ground Falou, Farinha, falou Falou Winston Ah, ele ta com muito pouca vida Será que consigo? Velho, era pro time inteiro ir É, eu fui, eu não vou ir Farinha e Winston estão down Deixa eu ver se eles vão cair aqui e me esquecer Vão, não vão? Tamo volto Tá bom Ok, um já foi Ai, caceta Ai, 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 ai Sai, fara do inferno, demônio Tá demônio Tá demônio Tá demônio Tá demônio, McReed O demônio, McReed O demônio O demônio O demônio Que isso, Blizzard? Eu tô dizendo o ponto Volto, volto, volto Tudo bem E eu que O meu jogo de Watchtab sozinho Sozinho, bicho Tá foda quando a torreta fica na beirada assim É, é ninguém Então deve ser a... O teu parceiro torreta no chat aí, cara? Tô, sou eu Fala comigo Qualquer coisa tu troca aí velho Sim Qualquer coisa eu troca Dá pra reticar pra essa fire que ela tá perto do bom Pode crer Fala Fala McRey ali na esquerda Ok, McRey down Os outros Estão sendo um lixo de som pra rodar EMP e trocar Peso marcado é mais louco Canceli aí, canceli aí Peso marcado é mais louco da vida Peso marcado é mais louco da vida Falou Diva, diva, alô Shedder Shedder BR Marqueada Arirro do Itaco Cara, quando sair esse herói novo não vai ter nunca mais problema com o Pharah Deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela Faz refém, faz refém, faz refém Pessoal não esconde Mata o McRey, deixa a D.Va lá Bota pro ponto, deixa a mini D.Va lá D.Va sem Mecha é personagem morto D.Va sem Mecha é um personagem morto Eu tô com EMP Falou Tomou Uma, tomei uma mordida Ta prontos Mano, oque que é isso!? E não sei o que Sombra Opa, waryoo Cookbot Bora pedir umas pires Broda Eu to fazendo dieta, ikkebot Não me zoa não é oнkebot É okbot who zoa velho うkebot zoey releio Exb debugging É PUDER PUDER E ESTHISSA de CIM Bowl O Marco está comendo meu rabo Comeu seu rabo? VEI! Ah shit Voltando, segura Desativa o negócio do game do Windows pra ver se melhora o ping O que é o negócio do game do Windows? O que é o negócio do game do Windows, brother? Vai se fuder, a minha Steam abriu sozinha Porra, seu Steam, seu computador Tá jogando sozinho, né velho De 1980 Você pegou os vírus porno aí Desse site louco aí Pegaram o Junk, cuidado Vindo pela direita Pela esquerda nossa Fora também tá na esquerda Tô vendo Agora hackeada, tá quase morta Que isso velho Eu tenho que abraçar A fara tá muito louco Ai, mini-diva, mini-diva, meu amor A fara tá ali, ainda ali, quase morta Tem boassa Ali seria onde ali? Ali, 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 ali Por que que... Estão gritando A fara tá ali, tipo Eu sei, não É pior cal Pior cal do mundo Ali, 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 ali Pior cal do mundo, do universo Mano, cura aqui, por favor Pelo amor de Deus Ô Nerudo, porra, cura logo aí, velho Pior suporte do universo Pior suporte do universo Pior suporte do universo Mini-diva Mini-diva, mini-diva Mini-diva, mini-diva Puta, a merda, perdemos dois Dizem muito, muito low Para low Bota Para low E outro e mais outro E outro e mais outro E outro e mais outro A minha também É óbvio que é ali, 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 ali Pô, exatamente Ali, 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 ali Eu vou tentar fazer um Jordan aqui, ó Errei miseravelmente Vou tentar fazer de novo o Jordan aqui, ó Puta que pariu Essa torretinha não para de atirar, velho Esse Junker é muito inocente, né Jordan Puta, você errei de novo Pô, muito Pô, carinha Fara, eu dei um tiro nela Ali Eu dei um tiro nela Na esquerda Na Pec dali Ali, na frente Na esquerda Na esquerda Essa já tem um Fara já Ai ai Eu nem vou Eu podia lutar, mas eu nem vou Porque, né Não gasto meu Nucre fundido com lixo Deixa a Minidiva Bullina ela Não rir para o Minidiva Mas cuidado, cara Diga não ao bullying Não rir para o Minidiva Como é que o Instant Karma vem, né, velho? Não, mano Diga não ao bullying, velho Karma já vem, ó Independente da razão Karma vem instantâneo Que? Instantâneo Tu não sabe a carta do Nightwork Olá Eu não sei de carta do Nightwork, não A única coisa que eu sei da carta do Nightwork é o Ben 10 Vai lá em Ben 10 Quase me dá uma Houve a área do Ben 10, velho Uma Na Copa do Mundo eu chamei o Ben Best Tanque da França de Ben 10, velho Olha, olha, olha a torretinha ali dentro Olha esse cara, velho Olha esse cara, velho Olha esse cara, velho Ele tá aqui pela direita Ele tá aqui pela direita Ele tá aqui pela direita F*** Droga o Loads Eu chamei de Ben 10 O cara falou da Cartoon Morrer pra Baby Diva é melhor que morrer pra Mercy Que porra é essa? Chama Goats Que importante, você acabou de falar Porra A bola usou a ult muito ruim Pode pegar Reaper Os caras tão desesperados, tão falando de pegar Reaper, velho Ai que delícia, que delícia F*** Matei, matei, matei Matei Ae moleque, sempre conquei Sei nem que que a ult vem, mas Boa time, porra Só falar que eu vou jogar sério, eu mato dois, ó Toma Agora bullying no Ryan Bullying no Ryan Ninguém vai vir por aqui não, rapaz A TV pegou Olha o tapete errado, velho Wrecking box Bola de cebo Matei, olha ai, eu falei que eu vou jogar essa Glória a Deus Eu esqueci a palavra, por exemplo Glória a Deus Novo Torque é o que há, rapazes Estou muito feliz Melhor hero do jogo Essa aqui tem futuro Melhor hero do jogo nem lançou ainda Tá pra lançar Cara, ela tá sinistra Passa pela esquerda, esquerda, esquerda Boa Nossa, finalmente achei o Lúcio Que dá pra, que aguenta usar Negócio Fudido ali, como é que chama? Impulso de velocidade Quase morta, morta Ó Trago, trago o Po Zen muito low Ai, ai Oi eu mano Vem porra Ó, plano deu certinho Certinho Viu, eu falei Vai ali Aí quando chegar lá É só chegar Porra porra Ele gastou 180 reais por esse emote Tem que comprar, não é? Cara mó Esse tem que tirar Vamo queridos Vem pra mim Tô contigo, cara Ai ai, tem dois aqui comigo Por que que tem um... Por que que tem um game no Rogue Rogue? O Reaper tá aqui atrás, ó Ai não, eu acordei sem querer Pega o Rogue, ai fudeu O que importa é matar ele agora, você vai matar ele agora? Dash, sabe se mudou o negócio de winrate da... Da ranked? Pelo menos a Blizzard não anunciou nada Buzanf é xingamento? Não, Buzanf é Buzanf É tipo uma bunda grande pra caralho, gorda Os caras tão na Disney, vem no Mickey Isso mesmo, Mayara estranha Que seja Queridos, que prazer tê-los aqui, sabião É porque vocês são de... Vocês são de... Vocês são de... Núcleos diferentes, sabe? A Mayara veio do Moreno Wanderlei Teve gente que me conheceu de Overwatch ou de Hearthstone Então é muito gostoso Ver essa diversidade de pessoas aqui Entendeu? Mata essa Ourissa Já foi, já Mata esse Rogue Nossa Vé Ó o Weeper, ó o Weeper Ó o Weeper, ó o Weeper Ó o Weeper Ó o Weeper Esse anão tá nervoso, hein Me segura Ó o Mamei aqui, olha o Mamei aqui, olha o Mamei aqui, olha Olha ela Mamei Caralho Lúcio, para com esse demônio desse inferno Inferno Ó o Weeper Ah que? Nem chorando Meu Deus A nova tirania do pornô A nova tirania do pornô A nova tirania do pornô Eu te conheci na Contenders Eu tô quase com o Weeper Aí Luan Cozer, você... Bom, no chat da Contenders que eu tava lá falando borracha O Weeper Eu conheci muito do Mamei também Bicho Alive no God of War, assim, o Don Lindvorm Don Lindvorm Weeper, ó O Weeper tirou nossa Phara, véi Porque, como... Como, tipo, o Weeper... Tirou nossa Phara, véi Meu, Torbjorden errou a torreta Chega aí, que eu vou voltar nas costas deles Vamos, vamos, vamos... Espera Phara, espera Phara Voltar nas costas deles, cadê vocês? Voltar nas costas deles Posso ultar nas costas deles? Pode, tem que ter a vontade Heeper low, Heeper... Pode ir, pode ir, pode ir Boa! É isso aí, time! É isso aí! Heeper atrás, Heeper atrás Ainda tinha um minuto ali Heeper atrás que eu, que Heeper Tchau! 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 Tchau!